E por falar em saúde, hoje foram lançados dois programas para monitorar a qualidade dos medicamentos e produtos de saúde no Brasil. O Programa Nacional de Verificação de Qualidade de Medicamentos vai analisar amostras mensais dos medicamentos do Aquitem Farmácia Popular e o Farmácia Popular. Já o projeto Monitoramento de Materiais de Uso em Saúde, comercializados no Brasil, vai monitorar produtos para saúde que estão no mercado, como por exemplo, implantes ortopédicos.